Meu nome é Alex Ribeiro e eu gostaria de dar uma resposta ao nosso amigo Fenômeno Ronaldo. É verdade, Ronaldo, que não se faz Copa sem estádio, mas também não se faz saúde, Ronaldo, sem hospitais. Você deu para conhecer a minha filha Esther, você acabou de ver aqui agora. Eu vou te mostrar um pouco, Ronaldo, o que a saúde do Estado fez com a nossa filha e o quanto ela mexeu com a nossa família. Vou te mostrar quando a Esther nasceu. Isso que você chama de saúde, Ronaldo, o que o Estado chama de saúde, tirou a visão da minha filha. Minha filha não enxerga, minha filha não anda e minha filha não fala. É por isso que nós estamos na rua, Ronaldo, não é por causa de 20 centavos, não. É porque famílias estão sendo mutiladas, dezenas e centenas de famílias estão sendo mutiladas, Ronaldo. A minha filha tem 7 anos de processo e até hoje não vê a causa dela e corre o risco de perder o benefício dela. E vocês estão preocupados com os estrangeiros que vão ver uma Copa de futebol enquanto milhões de pessoas no nosso país morrem. Nós estamos indo para a rua, não é para lutar por dinheiro. Nós queremos o nosso direito como cidadão. Mexeram na menina dos meus olhos, mexeram na minha filha, mexeram na minha família e mexeram com milhões de famílias do nosso Rio de Janeiro. Vamos lutar, vamos parar com essa Copa se for necessário. Mas nós vamos conseguir o direito do cidadão de igualdade, de saúde, de segurança, de poder ter um salário digno. Porque nós somos uma nação, uma nação que estava dormindo mas se despertou. E você pode ter certeza, Ronaldo, que nós só vamos parar quando nós conseguimos o objetivo que nos é de direito. Não queremos vandalismo, não queremos quebrar nada, queremos somente o que é justo. Respeito você como um excelente jogador, mas me desculpe a sua palavra foi totalmente infeliz e você não conhece de perto sequer o sofrimento de que ter um filho é amputado. Se fosse o seu filho, Ronaldo, eu vou te perguntar agora o que é que você faria se você visse o seu filho desse jeito? Isso é pra você ver, Ronaldo. Isso é pra você ver. O que você chama de saúde, o que você conhece de saúde, é aquele hospital que você tem condição de pagar. Mas nós não temos essa condição, não. Então, em vez de você estar do lado dessas pessoas que estão hoje aí, assentadas do teu lado, que você possa olhar para aqueles que estão embaixo. E eu conto com você pra que você possa mudar o teu discurso e você possa lembrar que você também é um cidadão brasileiro antes de ser um jogador de futebol.